Olá, pessoal! Para quem é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo à Academia do Laço. Eu sou a Fabrícia Mello e hoje nós vamos aprender a fazer o laço amorzinho na fita número 5. Ao final do vídeo, se vocês tiverem alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que vamos responder. E não se esqueça de inscrever no nosso canal para manter o canal sempre ativo e com muitas novidades. Agora, vem comigo para mais um passo a passo maravilhoso. Eu fiz ele na fita número 9 e agora eu vim trazer ele aqui na fita número 5. Esse laço é lá do canal da Daia, tá? Nós vamos precisar de seis pedaços de fita número 5. Cada pedaço de fita com 10 cm, aqui eu vou utilizar duas azul bebê, duas verdes, duas rosas. E vou precisar também de quatro pedaços de fita, cada pedaço de fita com 20 cm. Aqui só tem dois porque eu já deixei uma parte do laço pronta que tá aqui, ó. Olha que fofo que fica. Nós vamos precisar também de bico de pato de 5 cm. Já deixei meu bico de pato encapado. Aqui no canal tem um vídeo ensinando como encapar o bico de pato dessa forma, tá? Vamos começar aqui pelo laço Amora. Marquei meu meio aqui, vou marcar o meu meio aqui na lateral também. Ó, meio marcado. Essa pontinha aqui voltada pra mim, junto aqui, ó, as duas pontas. Venho aqui, ó, pego essas duas pontinhas, passo essas duas aqui por dentro. Venho aqui, ó, com o meio da fita, chego aqui, ó, meio com o meio. Vou fazer o meu alinhavo. De baixo pra cima, seis pontinhos. Um, dois... Um, dois... Três... Quatro... Cinco... Seis, eu comecei por fora, termino por fora. Se eu comecei por baixo, termino por baixo, assim eu mantenho a simetria do laço, tá? As pontas ficam certinhas. Junto aqui, ó, formei três gominhos. Puxo bem aqui pro meio não ficar grosso. Venho aqui nesse último... E vou fazer o meu acabamento. Aperto bem, tá? Pra ele não ficar frouxo. Um, dois... Puxei. Abro aqui, ó. Com as duas partes prontas. Vou deixar aqui, o biquinho aqui, vamos para a montagem do amorzinho. Dobro aqui, ó, formando uma casinha aqui no meio. Dobro novamente. Venho aqui, ó, dobro pra cá. Uma parte pronta. Dobro ao meio. Dobro novamente. Venho, ó, dobro. Dobro pra cá. É um pra um lado e outro pro outro. Porque eu preciso encontrar ali as duas partes. Aqui, ó. Ó, fica assim. Dobro ao meio. Dobro novamente. Puxo bem aqui, ó. Aí, ó. Dobro pra minha direita. Assim. Dobro ao meio. Ao meio. Ao meio, novamente. Dobro pra minha esquerda. É um pra direita e um pra esquerda. Ó. Aí, vai ficar certinho. A mesma coisa com as azuis. Ó, com as verdinhas. Antes de alinhavar, a gente confere. Coloca certinho, assim, ó. Pra vocês não correrem o risco de errar. Tá? Tá? Pronto. Já tô com as seis partes prontas. Esse laço, ele é ideal pra parzinho, tá? E pra tiarinha de bebê. Agora, eu vou juntar aqui as três partes. Ó. Vou soltar. Vem aqui com essa aqui, ó. Solta também. Vou colocar aqui uma dentro da outra. Assim. Esse lado aqui de cima, vocês sabem que é o guta, né? É o laço guta. Essa parte aqui pra cima. Ó. Juntei aqui os três. Seguro. Seguro tudo aqui, ó. Juntando tudo aqui. Tem cinco centímetros, tá? Ó. De um ao outro, tem um centímetro e meio. Um e meio. E um e meio. Daqui, aqui. Daqui, aqui. Não precisa ser exato, não, tá, gente? É só pra vocês terem uma base. Venho aqui, ó. Começar aqui de cima pra baixo. Na verdade, vou começar aqui, porque eu quero... Essa parte de trás que eu vou usar, ó. De baixo pra cima, então, vou começar. Um. Dois. Dois. Três. Quatro. Cinco. Cinco. Seis. Virei aqui esse lado que eu vou usar. Então, ó. Puxo tudo. Puxo bem. Venho aqui nesse último gominho aqui, ó. Vou fazer o meu acabamento. Um. Dois. Puxo. Vou alinhavar o outro rapidinho e já volto pro vídeo não ficar muito longo. Pronto. Já tô com as duas partes prontas. Vou juntar aqui, ó. Esperar a cola esfriar um pouquinho. Vou deixar aqui. Vou colar esses aqui também. É importante fazer os gominhos. Tentar fazer quase do mesmo tamanho, porque... Assim, ó. Quando vocês juntam, olha aqui, ó. Fica tudo certinho. É importante esperar a cola esfriar. O laço não descolar, porque eu já passei por isso. E vou cortar bolo quente. Venho aqui, ó. 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 Encaixa ele aqui. Assim, quase pronto. Gente, ele fica muito fofo. Não ficou pesado, tá? Não vou colocar base. Quem quiser colocar base, coloca. Mas eu não vou colocar base. Quanto menos fita, mais leve ele fica. Quanto menos coisas, né? Então, vamos fazer aqui o meio. Ó. Ó. Vou fazer aqui o meu acabamento. Ó. Puxo bem aqui, pro meio não ficar grosso, tá, gente? Isso é importante também. Deixa eu puxar esse aqui. Puxo. Vou dar só duas voltinhas, que eu vou colocar uma pique aqui no meio. Se eu não fosse, eu ia dar uma terceira voltinha pro meio do laço ficar certinho. Ficar sem aparecer aquelas rebarbas. Vou ajustar aqui meu bico de pato, que ele tá meio torto aqui, ó. Ó. Finalizei. Agora aqui eu já vou colocar minha borrachinha anti-deslizante. Ó. Coloco ela aqui. Ó. Coloco ela aqui. Ó. Finalizei aqui. Deixa eu só tirar esse monte de cola. Dá agonia ficar com o dedo colado. Arruma aqui, arruma aqui também, tá? Ajusto aqui, aqui. É muito importante o laço estar todo certinho. Principalmente pra hora da foto. O cliente não tá vendo. Ele tá comprando uma imagem. Então, é muito importante quando ele compra essa imagem, quando ele receber esse produto, ele tá melhor do que aquela imagem. Então, o acabamento, o laço arrumadinho... É tudo. Ele, depois de pronto, gente... Vou falar aqui pra vocês quantos centímetros ficou. Ó. Seis centímetros. Agora, aqui, eu vou escolher um aplique pra colocar. Eu separei três aqui, ó. Um sorvetinho, um cupcake. Dá já um sorvete, um cupcake e uma girafinha. Como não tem nada amarelinho aqui, eu vou ficar com esse cupcake. É um aplique emborrachado. Eu vou colar esse aplique aqui com a MM Bond, adesivo instantâneo, tá? Essa cola é excelente pra colar apliques. Vou passar aqui atrás. Deixa eu ver aqui qual lado do meu laço. Tá certinho. Ó. Eu venho aqui e posiciono o meu cupcake. Lembrando que são 24 horas pra secagem total da cola, tá, gente? Dá pra manusear, mas tem que esperar 24 horas. Vou entregar pro meu cliente, tem que esperar 24 horas. Criança, vocês sabem como é que é, né? Pra puxar e arrancar o aplique, não custa. Então, não se esqueçam disso. Ó, perfeito em cada voltinha. Olha só que lindo que ficou. Então, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo. Fiquem com Deus.